Parabéns. Obrigada. Pelo jogo, pela participação. Obrigada. Sim. E aí, e agora? O que você está sentindo? Não, então, eu estou me sentindo aliviada. É um reality show, mas também é um jogo. Você acha que tem pessoas jogando, pessoas que estão fazendo uma máscara ou não. Todo mundo ali é que realmente é na vida real. Então, foi o que eu falei. No início, quando você chega no reality show, quando você é chamado, você fica estudando a maneira que você deveria ser, a maneira que você deveria agir dentro do reality show. E aí, quando você chega lá, você pode ser o que você quiser. Só que conforme as semanas vão passando, você não consegue muito segurar isso. Chega uma hora que vai cansando, entendeu? De 16 ali, pode botar aí que só 5 pessoas, assim, não fizeram. 5, 6 pessoas, o restante, todo mundo. E o engraçado é que tudo que eu senti lá dentro das pessoas, eu saí aqui fora e vi que eu estava realmente certa. Você é o verme! Verme! Dá dele direito! Eu falo com ele do jeito que eu quiser, e aí? Eu tive atitudes lá dentro que aqui fora, talvez, eu não teria, né? Porque aqui fora eu nunca estive numa situação igual lá dentro. Então, acaba que as coisas ficam maiores, né? Bem grandes mesmo, e às vezes você não consegue se controlar. Aí, todo mundo fala que a gente protagoniza o barraco. Mas não é por querer, não é porque eu acho legal, não quero que as pessoas ajam assim, entendeu? Sempre pelo motivo certo, mas eu sempre faço da maneira errada. E o coraçãozinho, como é que está? Estou com muita saudade. O João, ele foi meu ponto de equilíbrio lá dentro. Por diversas vezes eu fiquei com medo de comprometê-lo no jogo, né? De achar que eu poderia prejudicá-lo. E aí as pessoas começaram a achar que eu estava atirando ele, tratando ele mal, né? Que era uma coisa ruim para ele, mas foi o que eu falei. Eu acho que ninguém gosta do que é ruim, a gente sempre procura o melhor. E não é à toa que a gente, eu acho, que a gente protagonizou um romance lindo lá dentro, né? Porque foi de verdade. Eu estou esperando ele aqui fora. Todo mundo está nessa, de prazole, 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 prazole. Mas assim, a gente vai conversar quando ele sair. Pra mim eu já ganhei o prêmio aqui dentro já. Valeu. A torcida vai pro João? Com certeza. Pro João ou pra Luane? Sucesso pra você, a torcida vai pro João ou pra Luane. E a Fazenda continua todas as noites na tela da Record TV. Vocês não podem perder.